Gente, em pouco mais de dois anos, o Tribunal de Justiça do Amazonas já recebeu quase 3 mil processos contra empresas aéreas que operam no interior do nosso estado. Em 2020, foram 2.560 processos. Tá aí, você vai ver nessa arte. Em 2021, o número é de 2.669 processos. Se formos pegar os dados somente de janeiro de 2022, são 496 processos. De acordo com o Tribunal de Justiça, os pedidos mais recorrentes tratam de cancelamentos de voos, atrasos, alteração de malha aérea, não devolução de valores, extravio de bagagens, overbooking e falta de assistência. Um dos casos de grande destaque aqui no nosso estado foi a pane num avião que precisou ficar em Parintins para uma manutenção não programada. O trajeto seria de Manaus até Itaituba, no Pará, mas precisou pousar de forma emergencial. Eram cerca de 60 passageiros que ficaram indignados. Nós, inclusive, conversamos hoje com a Vânia, uma das pessoas que estava nesse voo. Ela reclama que a pausa não foi informada pelos funcionários da companhia aérea. Vamos ouvi-la. Pilotos desceram do avião, deixaram acho que um ou dois comissários com o ar-condicionado desligado, e isso todo mundo de máscara, e o tempo foi passando e ninguém dava uma satisfação. Até que eu e uma colaboradora do SEBRAE, Pará, fomos questionar os comissários acerca do que estava acontecendo, porque estava ficando insalubre ficar dentro do avião. Dentro do avião, já pensou? E a Vânia informou que o atraso não programado causou diversos transtornos. Além da parte financeira de passagens, ela também informa que precisou remarcar os compromissos. Eu já havia perdido o voo de Manaus para Belém, que eu havia gasto R$ 866 nessa passagem, e eu teria uma agenda no município perto de Belém, estava comprometida já, mas achando que ainda ia dar para resolver. E nisso ele dizendo que estavam em contato com as companhias aéreas parceiras. Depois nós verificamos que não houve contato, não houve esse contato nenhum. Por fim, a Vânia falou que a empresa não se antecipou a resolver os problemas, tudo partiu dos passageiros. Em nota, a ANAC informou que o fato relatado é conhecido na aviação como manutenção não programada, ou seja, pode ocorrer em aeronaves ainda em solo ou após a decolagem. Ocorrências como essa são comunicadas pela empresa aérea ANAC. Para retornar à operação, a aeronave que apresentou a falha deverá ser encaminhada a um centro de manutenção certificado pela ANAC para procedimento de reparo. Sobre os constantes cancelamentos, a Agência Nacional de Aviação Civil não nos respondeu até o fechamento dessa edição. E aí, nós procuramos a empresa Passaredo para procurar uma resposta sobre a situação. O diretor da empresa, o Eric Consoli, explicou o que aconteceu com a aeronave e o motivo de tanta demora para resolver a situação. Vamos ouvi-lo. Esse mês de fevereiro a gente teve um problema com o componente, que o índice de confiabilidade dele é alto, consequentemente eu não tinha um disponível em estoque aí em Manaus, mas eu tinha um disponível aqui em Ribeirão Preto. Então a gente precisou descobrir qual era o problema da aeronave, o problema técnico que causou o aparato da aeronave. Achamos o problema, separamos o material, mandamos para São Paulo, São Paulo subiu para Manaus, Manaus trechamos uma aeronave, mandamos uma aeronave para a Parinti, para poder fazer a troca desse componente lá. Bom, ele lamenta sobre a demora para resolver a situação, mas que a segurança do voo é colocada em primeiro lugar. Vamos ouvi-lo. Para quem fica no chão e não voa por um cancelamento, eu entendo a frustração, mas por outro lado, a segurança de voo é em primeiro lugar. A hora que a máquina estiver pronta e restaurada, ok, colocamos na provoca de novo. Olha, o diretor da empresa reforça que a companhia pretende aumentar as operações no interior do estado, mas alguns aeroportos precisam de melhorias. A gente tem a operação de três aeronaves aí em cima hoje. A gente tem a ideia de aumentar as operações aí em cima, mas algumas contrapartidas têm que acontecer. A gente tem algumas melhorias em aeroportos para aumentar as frequências, como eu te falei. Por exemplo, a gente teve a operação de... a ideia nossa é fazer uma ligação de labra com o Porto Velho, por exemplo. Eu não posso fazer essa operação hoje, porque eu tenho algumas limitações de labra que estão em andamento para conseguir melhorar o aeroporto e a gente conseguir fazer essa ligação. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que está com um projeto na Comissão de Aeroportos da região amazônica, com sede em Belém, que está sendo encaminhado para a Secretaria de Aviação Civil com vários itens, inclusive a pista, mas não com a informação citada de crescer e sim recapiar a pista dos aeroportos.